Ouro Sonhei que era minha Mas foi puro engano Pois a felicidade A vida me roubou Somente o que resta Em meu coração é saudade Do homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparecem Surpresas na vida Ai, ai, ai Que triste vida Sofro demais Por te amar Ai, ai, ai Minha querida Sofro demais Por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei A te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei A te encontrar Sofro querida Por quererte tanto Causaste em minha vida Só desilusão Sei que seu amor Não me pertence mais Vestes para outro O seu coração Sonhei que era minha Mas foi puro engano Pois a felicidade A vida me roubou Somente o que resta Em meu coração É saudade Do homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparecem Surpresas na vida Ai, ai, ai Que triste vida Sofro demais Por te amar Ai, ai, ai Minha querida Sofro demais Por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos Se encontram Talvez um dia Dormarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos Se encontram Talvez um dia Dormarei a te encontrar E aí Dormarei a te encontrar E aí Dormarei a te encontrar